RPGs, como qualquer outro gênero, tem como maior propósito divertir e entreter o jogador. Mas será que o RPG pode ir além? Será que ele é capaz de dar lições de vida? Fica nesse vídeo pra gente conferir! Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Gameshark BR. A chave para obter satisfação com os videogames é descobrir qual gênero de jogo combina mais com você. Pra mim são os RPGs. Não que eu não goste dos outros, já até citei alguns gêneros que curto bastante e que inclusive já disputei até campeonatos, como corridas. Não que eu fosse um primor no gênero, mas eu tinha meus bons e meus maus momentos. Mas com os RPGs era diferente, eu podia ver como uma história bem contada podia me guiar a fundo naquele mundo da mesma forma que livros bons também te fazem ficar imersos naquele mundo. RPGs também tem a capacidade de ensinar habilidades valiosas para a vida e cultivar valores, atitudes e interesses. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Lições que os RPGs te passam e que você vai levar pra vida. Então já comenta aqui embaixo, qual o momento dos RPGs que mais te marcou e que realmente fez você ver as coisas de um jeito diferente ou que te ensinou alguma coisa. Comenta aqui embaixo e bora continuar essa resenha. Jogos em geral, principalmente RPGs, podem reforçar algumas morais importantes na vida que eu talvez não tenham percebido sem eles. Eu gosto muito de todos os estilos de RPGs, mas tenho um carinho por RPGs de turnos ou que pelo menos tem alguma mescla, mesmo que voltados aí pra ação. A ideia de montar uma estratégia e de acordo com o desenrolar dela, no meio da batalha, ter de decidir e fazer escolha de cabeça fria e de forma confiante. Você analisa o ambiente onde está, como o campo pode ou não favorecê-lo, a build que você tem, tudo isso conta, é como um check-in antes e durante a batalha. Daí vem a primeira lição, que é sempre planejar. As coisas podem não sair como você esperava, mas por conta desse planejamento você vai poder pensar as várias variáveis e decidir o próximo passo. Dois RPGs em que vejo que planejar é ótimo são Final Fantasy X e Persona 5, mas os RPGs de ação também podem te ensinar sobre planejamento. Estudar bem o inimigo, seus pontos fortes e fraquezas podem ser cruciais. Nisso, Final Fantasy XII e Tales of the Spirit me ajudaram bem. A verdade é que incorporar o planejamento em seu jogo ajudará você a não morrer, incorporá-lo em sua vida o ajudará a não se arrepender ou a pelo menos vislumbrar outros caminhos possíveis caso o primeiro dê errado. Já percebeu como a gente gosta de ouvir histórias? Quanto mais interessante, mais prende a gente, mesmo que seja numa roda de conversa e essas histórias podem nos inspirar, nos dar respostas, enfim. De certa forma, isso se reflete bem nos RPGs. Nos jogos recentes, cada NPC tem suas próprias histórias e diálogos individualizados. Os roteiristas hoje em dia pensam em tudo e dão a cada mundo um realismo bem profundo. E aí vem mais um aprendizado importante. A maioria das pessoas tem algo a ensinar ou pedir a você. É como ocorre por exemplo em RPGs como The Witcher 3, Skyrim ou Dragon's Dogma. Conversar com NPCs e ajudá-los pode ser benéfico para eles e para você. Ser um cidadão envolvido em seu mundo pode ajudar na progressão de sua história. Fazer aliados, negociar, fazer missões secundárias para pessoas, vem com recompensas, um aliado na batalha ou informações que ajudam na sua história. E é o mesmo na vida real. Você não precisa ser o ser mais sociável do mundo, mas precisa estar envolvido. Fale e ajude os outros. Tenha cuidado com suas escolhas porque elas afetarão os outros e a você. De uma forma ou de outra, ser atencioso vai te ajudar, seja na experiência, com aliados ou conhecimento. Os companheiros de equipe de Cristiano Ronaldo sempre elogiaram o quão obcecado ele é nos treinamentos buscando ficar melhor em cada partida que joga. E com cinco bolas de ouro marcando seu nome na história do futebol, sua persistência valeu a pena mesmo. Da mesma forma, os RPGs ensinam isso. Pegue um Dark Souls como exemplo e veja quantos jogadores insistem e insistem em um mesmo chefe até conseguir em êxito. Você fica bom em alguma coisa se perseverar o suficiente. Estou falando tipo de perseverança. Assim sempre foi comigo nos RPGs e aqui abro mais uma vez espaço para falar dos simuladores de corrida. Hoje em dia eu não consigo mais, mas já cheguei a treinar por horas durante a semana antes de uma corrida em uma pista para entender a forma mais rápida de conseguir fazer uma volta nela. Nessa lição de perseverança com os RPGs, a jornada do herói se encaixa bem. A jornada do herói é um arquétipo narrativo comum classificado em três estágios principais. Em primeiro lugar, há a partida em que o herói é chamado à aventura e deixa para trás o mundo familiar. Em segundo lugar, Iniciação, em que o herói aprende a navegar no mundo desconhecido em que deve enfrentar uma série de tarefas até chegar ao clímax da história e, por último, retornar ao familiar e voltar para casa no momento em que a transformação pessoal é totalmente executada e a percepção de como a aventura os mudou se faz presente. Os RPGs te ensinam sobre resiliência e reforçam a ideia de que o que você faz com o destino de sua vida é determinado por você. Um dos maiores atributos que os empregadores procuram em um currículo hoje em dia é quão bem você joga como parte de uma dinâmica de grupo, ou mesmo projetos sem grupo na universidade ou na escola que podem ser verdadeiras dores de cabeça. Curiosamente, RPGs, especialmente aqueles que você joga com outras pessoas, te fazem realmente querer participar. E muitas vezes isso ajuda na comunicação, nas habilidades de liderança, participação, metas únicas. Existem RPGs que te dão essa lição de vida, mas principalmente MMO RPGs como Ragnarok, Final Fantasy XIV e por aí vai. Esses RPGs promovem e muito o trabalho em equipe e a cooperação. Os RPGs permitem que você se torne adaptável e engenhoso, utilizando várias maneiras de realizar uma tarefa. Dragon Quest, por exemplo, traz um mundo completo no qual você está assumindo o papel do personagem em um cenário fictício. Você está assumindo a responsabilidade de representar esses papéis dentro de uma narrativa e ao longo do processo pesar custos e benefícios e tomar a decisão ideal com base nas informações que você recebe. Melhorar sua habilidade de resolução de problemas é um dos melhores resultados que você pode alcançar jogando RPGs. Nos jogos você aprende pensamento crítico, múltiplas perspectivas e resolução de conflitos. E claro galera, se tem uma coisa que os RPGs me fizeram mudar, na minha opinião, pra melhor, foi meu gosto musical. Daria pra fazer um vídeo enorme só falando sobre trilhas e como elas impactam no nosso dia a dia, mas fica evidente a profundidade e imersão que a música te coloca durante uma jogatina. Embora instrumental e em sua maior parte, não dá pra sumestimar quanto a vida, mesmo em músicas sem palavras, deixa sua contribuição para a jogabilidade. Com os RPGs modernos, tudo, desde cenas cortadas até personagens individuais, obtém sua própria pontuação única. O nível de detalhe e consideração deixados nessas faixas é incompreensível. E eu não preciso de uma letra pra entender o que aquela música me diz. Em cada passo, cada melodia e a cada virada eu consigo encontrar uma história. E sim, existe uma história sendo contada dentro de cada música. E aí, o que você tem pra compartilhar comigo sobre RPGs? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal pra casa dos RPGs continuar crescendo e trazendo muitas novidades e curiosidades sobre o gênero. Eu já tô esperando pro próximo vídeo. Então, um forte abraço e até lá!